You should take it slow 1,4 oh Chico Virilha Abriu braça Medir o Guar ס Neto 1,80 Paga 180 mil Checo S fantastic Medir Dak Vanne Aí ele botou o braço assim, aí o cara mediu lá em cima, tinha dois metros e meio. Falou, vou te pagar, vou te pagar duzentos e cinquenta mil. Chegou pro Biricutico e falou assim, e você, quer que mede da onde? O Biricutico falou assim, mede, não tem arbolinha de gude? Aham. Ali? Sim. Mede dali de baixo da arbolinha de gude, onde tem a solda elétrica, não tem? Sim. Começa medindo dali até a ponta da chapeleta. O capitão falou, rapaz, isso aí não vai dar muito dinheiro, não. Ele falou, não, tá bom, pode medir. Não vai dar muito dinheiro, mas é que você quer que mede, tudo bem. Ele foi lá embaixo, mandou ele ficar na posição. Ele botou a fita, Casalberto. Falou, cadê a ponta da chapeleta? Ele falou, tá lá no Iraque. Eu sou, eu assim, eu sempre fui capaz de deturpar os sonhos das pessoas. Para as pessoas jogar no bicho e ganhar dinheiro. Não tem negócio de jogar no bicho? Tem, tem. Aí uma vez, o Chico Virilha falou assim pra mim, Paulinho Gogó, eu sonhei com ovo. Eu falei, porra, ovo? Vou deturpar teu sonho. Ovo. Galo. Galinha. Galinha. Galo. Aí ele falou, em que que eu jogo? Eu falei, joga no galo. Ele jogou, ganhou. Aí no outro dia, no outro dia, o Celso Bigorna chegou pra mim e falou, Paulinho Gogó, eu sonhei com fogo. Falei, fogo? Fogo, incêndio, incêndio, cinza. Cinza, elefante. Elefante é cinza. É, elefante é cinza. Aí ele falou, em que que eu jogo? Eu falei, joga no elefante. Aí ele jogou, ganhou. Elefante? Elefante. Dava tudo que eu falava, né? Aí o Matheus Ceará, Matheus Ceará, chegou e falou, Paulinho Gogó. Seu aluno? É. Falou assim pra mim, Paulinho Gogó, eu sonhei a noite toda com o Alexandre Frota usufruindo do meu corpo. Falei, é mesmo? Aí ele falou, em que que eu jogo? Eu falei, joga o franzidinho fora. Essa foto venéreo. Teve um índio, o índio chegou lá num rendez-voar, falou assim pra dona, índio quer cruzar. Índio tem dinheiro. Aí a moça falou, se não é assim, né? Querer cruzar e ter dinheiro, você tem experiência. Ele falou, índio não tem experiência. Então você vai pro meio do mato, de onde você é, chega lá, escolhe uma árvore, você treina na árvore bastante, treina, treina, treina. Quando você tiver bem, quando você tiver bem treinado, você volta. O índio falou, tá legal, o índio foi. Trenou, escolheu uma árvore lá, cara, aí, treinou. Quando voltou, quando voltou, aí ele falou, índio quer cruzar, índio tem dinheiro, índio já tá treinado. Aí ela falou, então, ô, filha, vem cá, sobe com ele. Subiu pro quarto, chegou lá e mandou ela tirar a roupa, ela tirou a roupa, Casalbé. Ela ficou deitada assim na posição de receptáculo, né? O índio pegou, pegou uma ripa, foi só na bunda dela. E ela começou a gritar, aquele desespero todo, ela começou a gritar, Casalbé começou a gritar, começou a gritar, Casalbé. Aí a dona subiu, falou assim, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo aí? Aí o índio falou assim, não, índio tá vendo se tem abelha no buraco. Meu avô com 92, 93, 93 anos casou, com outra veinha, casou com outra veinha. Quantos anos? Ele em 92, ela com 99. Casaram, véu, grinalda, foram pra igreja, casalzinha, ele de bengalinha, ela, aquele negócio todo, entraram na igreja. Quando eles saíram, em vez de jogar arroz, jogaram Viagra em cima de uma vez. Uma vez eu fui numa festa de casamento, aquela festa bonita, tava lá o noivo, tava a noiva, os dois com sorriso no rosto, o noivo e a noiva. Eles estavam tão felizes que eu achei que eles estavam se separando. Ai, meu Deus do céu. Relacionamento é um negócio complicado. Uma prima minha, uma prima minha, ela, ela, ela falou, vou te ajudar a ganhar um dinheiro, Paulinho. Ela falou, vou te ajudar. Eu falei, como? Ela falou, não, eu vou, eu vou arrumar uns clientes pra, pra você, vou te dar uma porcentagem. Falei, legal. Então, vamos pra lá, vamos procurar um lugar pra você fazer, fazer ali a criantela dela. Né? A criantela dela, tu sabe o que eu tô querendo dizer, né? Sei. Você fica lá que eu vou ficar escondido atrás da moita aqui pra te dar consultoria. Ela ficou lá, daqui a pouco vem ela, Paulinho. Agora, apareceu um caminhoneiro aí, ele fez uma proposta. Falei, que proposta? Ele falou que me dá cem real se deixar eu, eu, entendeu? Entendi. Eu falei, tu não quer por que dinheiro? Ela falou, não sei, o que você acha? Eu falei, ele falou o seguinte, faz a proposta pra ele. Ela falou, não, ele já me fez uma proposta. Que proposta que ele te fez? Ela falou, ele falou que vai jogar os cem real no chão e como ele tá com pressa, ele vai fazer a compragem no momento que eu abaixar pra pegar. Eu levantei. Quando eu levantar, já acabou. Eu falei, é mesmo? Então vai ser só o tempo que você abaixar, ele vai ter que aproveitar esse tempo. Se levantou, acabou. Ela falou, é, eu falei, faz o seguinte, amigo. Vai lá, pega esse dinheiro molinho, tu não vai demorar mesmo. Abaixou, tu levanta rapidinho. Mole pra você. É. Aí ela foi, Cadalber. Foi. Aí passou o tempo, ela voltou. Falei, e aí? E aí, como é que foi lá? Ela falou, ó, peguei os cem real. Falei, pegou os cem real? Falei, peguei, mas me ferrei todinha. Falei, por quê? Ele jogou os cem real tudo em moeda de dez centavos no chão. A gente tava lá em casa, né? Ela falou, Paulinho Gogó, você tem que comprar uma persiana pra colocar aqui na janela. Falei, não vou comprar persiana nenhuma, não. Falei, não, tem que comprar persiana, porque eu fico pelada pra lá e pra cá, aqui dentro de casa. Falei, não vou comprar persiana. Ela falou, Paulinho Gogó, melhor você comprar uma persiana nova pra colocar na janela, que eu passo pelada pra lá e pra cá, qualquer hora dessa o nosso vizinho vai viver pelada. Claro. Falei, nega, fica aí tranquilo. Se ele te ver pelada, quem vai comprar a persiana vai ser ele. Aí, cedo em casa. Rapaz, o homem quando quer ver corrida de homem pelado, chega cedo em casa sem avisar a mulher. Aí ele vê corrida de homem dela. Eu cheguei, eu fui chegando, eu tava desconfiado. Eu já tava desconfiado da parada já, né? Tava aquela coisa na cabeça. Cheguei mais cedo em casa. Aí eu olhei assim pela porta da... Pela, como é que é? Aquela fresta da janela? Assim aí. Aquela fumaça saindo. Falei, acho que a nega tá queimando borracha. Fiquei bolado. Fiquei bolado. Aí fui devagarinho, cara, Bé. Fui devagarinho. Abri a porta. Caso, Bé. Aí eu escutei aquele barulho, né? Flock, 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 Flock. Aí tinha hora... Tinha hora que o barulho, o barulho, ele aumentava e diminuía de acordo, né? Ele falou, Flock, 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 Flock. Aí eu falei, caralho. Entrei no quarto, é época. Quando eu entrei no quarto, a nega Juju deu fragrante nela. Deu fragrante. Ela tava me traindo. Na cama com outro camarada. Casalber, a minha naftalina subiu na hora, Casalber. Meu Deus. Eu falei, quem é esse safado? A nega Juju levantou e falou, esse safado? Esse safado é o safado que paga o colégio do Paulinho Tuntum, do nosso filho. Esse safado é o camarada que fez as compras do mês. Esse safado é que colocou a TV a cabo pra você ver o campeonato espanhol. Eu falei, é mesmo, é? Então cobre ele pra não pegar uma gripe. Deixa eu... A nega chegou na cozinha. Eu tava assim mesmo, ó. Chorando, Cadalber. Não, é assim mesmo. A nega falou, você tá chorando? Por quê? Eu falei, é, nega, você não lembra? Hoje tá fazendo 15 anos. Ela, nossa! Você lembrou do nosso casamento? 15 anos, aniversário. Pois é, lembrei. Você lembra que no dia que teu pai pegou a gente batendo virilha na escada da tua casa? Ela falou, ela falou assim, ela falou, claro que eu lembro, ele até falou, né, ficou chateado, eu falei, pois é, você lembra que ele falou pra mim que eu tinha que escolher ou eu casava contigo, eu pegava 15 anos de cadeia? Pois é, nega. Amanhã eu ia tá livre. Aí o leão, que é o rei dos animais, falou, gente, ó, vamos organizar o negócio aí, ó. Cada animal com a tua espécie vai ter dia e horário certo. Não pode bagunçar a parada aí, não. Cada um recebe uma ficha aí com horário certo com quem que vai cruzar, tá bom? Passou, beleza. Aí o macaco passou pela macaca e falou, ó, sexta-feira, três da tarde, tu vai sofrer. Na frente de todo mundo, Casalberto. Se é seu macaco. Passou de novo pela macaca e falou, ó, sexta-feira, três da tarde, tu vai sofrer, hein. A macaca fica na frente da vida e todo mundo escutando, maluco. Aí daqui a pouco o macaco, ó, falou pra macaca, sexta-feira, três da tarde, tu vai sofrer, hein. A macaca chegou pro leão e falou, leão, pelo amor de Deus, já sei que sexta-feira, três horas da tarde, eu vou cruzar com o macaco. Mas pô, mas aí não precisa toda hora ficar falando na frente de todo mundo que sexta-feira, três horas da tarde, eu vou sofrer. Aí o leão foi lá, foi lá tirar satisfação com o macaco, o macaco, o que é isso, macaco? Ficava toda hora falando na frente de todo mundo que a macaca vai sofrer. Não, ela vai sofrer sim, vai sofrer muito. Porque eu tava jogando baralho, eu perdi minha ficha pro jumento. Aí, tô passando assim, cada um bem, pra ir pra fazer a cerca, vi uma mulher passando e ela sentiu que ela me deu uma olhada. Mas eu senti que ela tava ali, coisa e tal. Daqui a pouco ela foi lá me pedir uma xícara de açúcar, né. Falei, ó, a gente pode fazer uma permuta aí. Ela falou, como assim? Falei, eu te dou a xícara de açúcar e tu me ajuda a fazer a cerca. Ela falou, o que que eu tenho que fazer? Eu falei, simples, vai na frente abrindo o buraco que eu vou atrás metendo a estaca. Aí, maluco. Percada, velho. Teve um dia que a negra do Jô, ela tava deprimitiva, né. Tava o quê? Deprimitiva. Ela, ela... Ela cirmou de botar na cabeça que ela tinha que acabar com a própria vida, olha que bestia. Não deu. Aí ela pensou assim, eu fiquei sabendo, depois começando com ela, ela me contou a parada todinha. Ela me contou que ficou pensando, ela falou, vou acabar com a minha vida, tem que ser de uma vez só. Ela ligou pra um amigo dela, falou, vem cá, quando a pessoa quer morrer, é só uma pesquisa que eu tô fazendo aqui, a pessoa tem que fazer o quê? O cara falou, ó, tem que ser uma coisa certeira no coração. Um tiro no coração, a pessoa empacota de vez. Mas como é que é isso? Como é que faz pra pessoa... O cara falou, não, faz o seguinte, ó, o amigo dela, né, você tem que medir dois dedos abaixo do peito. Aí acerta no coração. No outro dia saiu no jornal, mulher do Paulinho Gogó tenta se matar com um tiro no joelho esquerdo. No outro dia eu fui na farmácia do amigo meu, falei, passei, ó, tô com três, tô com três serviços aí, tem serviço sem nota pra fazer. Eu queria que tu me passasse um negócio mais poderoso do que aquele comprimidinho azul. Porra, mano? Ele falou, tem um negócio pão aqui, você vai resolver teu problema. Aí me passou lá o comprimido, né? Você tem o nome aí? Depois eu te passo. Depois eu te passo. Depois eu te passo. Aí, eu não sei, eu não sei se você vai aguentar a pressão, se é que tu me entende. Aí, Cadão Pé, ele me passou os comprimidos, rapaz, eu cheguei, né, fui pra casa, né? Fui? Fui pra casa. No outro dia, de manhã, no outro dia, eu cheguei lá e falei, parceiro, você tem creme de massagem com cânfora? Falei, Paulo Linguão, você tá maluco? Tu vai passar creme de massagem com cânfora no maçarico? Falei, não. Eu falei, falei, não é no maçarico, não. Não, é pra passar no braço, que as meninas não foram. Toda vez que a gente for, que a gente for bater virilha, falei pra mim, vou colocar cinco real dentro daqueles porquinhos, aqueles porquinhos, aqueles com a fria de porquinhos. Sim. Toda vez que a gente for bater virilha, eu boto cinco real aqui dentro. No final do ano, a gente abre e já tem um dinheiro economizado. A gente une o útil. Toda vez que eu ia dar uma chicotada, eu colocava cinco contas. Aí tá de bobeira, bah, mais uma chicotada, mais cinco real no cofre. Foi passando o ano todinho assim, hein? Dia 23 de dezembro, querido Bé, eu fui lá, dei uma martelada no cofrinho e quebrei o cofrinho. Aí eu olhei aquele monte de dinheiro e falei, ué, foi, ô nega, olha só, além das notas de cinco real, tem nota de dez, de cinquenta e de cem, o que que é isso? Que parada é essa aí? Ela falou, Paulinho, eu gosto, você pensa que todo mundo é pra um duro que nem você? Isso aí, eu fiquei meio bolado, eu disse a parada. Fiquei meio bolado. Amigo meu, eu não vou falar o nome dele pra premonir a identidade fisiológica dele, né? Ele arrumou a namorada, namoradinha novinha, e aí ele foi, foi, marcou com ela atrás, assim, bem, bem distante da casa dela, tinha um matagal, ele marcou com ela lá. Marcou com ela, aí foi aquela empolgação toda, aí ficaram debaixo de uma goiabeira. Aí o que que ela fez? Ela foi, isso, durante o dia, cada vez no meio do mato, ela foi, tirou, tirou a calcinha dela, pendurou na goiabeira, ele também tirou a roupa todinha, ficou pelado também, botou na goiabeira a roupa todinha, aí começou os dois lá, né, a chamuscar. Os dois foram chamuscar, foi de calça. Aquela coisa toda de barra da goiabeira, duas horas da tarde, cada vez, duas horas da tarde. Aquela coisa toda, daqui a pouco a mãe dela foi e chamou. Alzimira! Chamou Alzimira, ela falou, caraca, minha mãe. Ela tava de vestida, ela correu, falou, vou atender minha mãe. Quando ela chegou no meio do caminho, ela falou, peraí, mãe, a mãe conhece o andar da filha, né? Se eu chegar lá sem calcinha, a mãe... Vai perceber. Pelo andar vai perceber. E também não dá tempo de eu voltar pra pegar a minha calcinha, que vai demorar, minha mãe deve estar com pressa. O que é que ela fez? Chamou o cachorro dela, falou, alcafone! Alcafone era o moleque do cachorro. Alcafone! Ela falou, alcafone! Casal B, vê aquele cachorro grandão, o focinho do cachorro, parece uma bola de, 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 aquela bola de boliche, né, grandona. Ela falou assim, alcafone, vem cá. O alcafone chegou, ela levantou o vestido e falou, cheira aqui! Casal B, o alcafone, quando olhou aquele filé de merluza, Casal B, o cachorro foi e deu uma cafungada. Deu uma cafungada e ela falou, vai, busca! O cachorro foi e quando voltou, voltou com o saco do namorado na boca. Casal B, eu fui no banheiro, que eu fui fazer xixi, quando eu olhei meu maçarico, Casal B, quando eu olhei pra ele, quando eu olhei pra ele, o crânio dele, o crânio, Casal B, tava que nem uma beterraba, Casal B. E eu falei, caraca, eu fiquei, eu fiquei querendo saber, eu fiquei querendo lembrar o que que tinha acontecido, né? Eu falei, bom, não vou nem mexer, né, pra não desenfriccionar, não vou nem mexer. Peguei, fui no, é, lorogista que fala, né? O lorogista? É, fui no lorogista, lá no doutor Antônio Cipó, é o nome do lorogista, né? Bom nome, Cipó. Cheguei lá, falei, eu fiquei bem sem graça, assim, na hora, eu falei, eu tô com um problema aí, eu acordei meio, né, diferente, né? Ele, o que que foi aí? Falei, não sei, tô com... Me mostra logo isso aí, falou assim, vai direto ao assunto da boca. Casal B, quando eu abri o feixe-crel, que ele olhou, Casal, que ele olhou, ele falou, ele olhou e falou, minha nossa senhora, minha nossa senhora do poderoso tronco, que que é isso, maluco? Ele falou, que que é isso, maluco? Vamos pegar o troco de volta, não. Que que é isso? Eu falei, não sei, doutor, amanheceu assim, ele falou, ó, não vou nem passar remédio antes de fazer um questionário contigo. Tem que fazer uma pergunta pra vocês, umas perguntas pra você, pra tu me... pra saber o que que eu vou passar pra você. Ele falou, o que que você faz durante o dia? Qual a tua rotina durante o dia? Eu falei, doutor, eu trabalho de meio oficial de ajudante servente de pedreiro, que é a minha profissão. Seguinte, quando eu acordo, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é bater virilha com a negra. Pô, já é de manhã. É, acordei, já dou uma chamuscada na negra já. Aí, vou, escovo o dente, tomo o café, e aí, depois que eu tomo o café, eu vou dou outra bambuzada na negra pra poder... Aí, antes de sair pra obra, né, antes de sair pra obra, eu vou dou outra chamuscada na negra. Fico na obra até umas onze e meia da manhã e volto pra casa pra almoçar. Já chego em casa, já envergando a virilha da negra, já dando uma chamuscada. Aí, almoço, coisa e tal, depois do almoço, vou e, ó, né, dou outra executada na negra depois do almoço, que é pra poder fazer a má indigestão, né, fazer a má indigestão. Aí, volto pra obra. Seis horas da noite, eu volto pra casa pra descansar, que ninguém é de ferro, né? Claro. Mas aí, já chego em casa, né, dando uma traulitada na negra já pra poder... Tomo um banho, né, tomo um banho, dou uma relaxada, olho pra negra, vou lá e dou outra. Outra arrematada nela, pra ficar bonito, coisa e tal. Nessa hora, eu já tô cansado. Vou dormir. Mas antes de dormir, pra não perder o costume, outra. E dou outra sapecada na negra, falei pra ele. Ele falou, é mesmo? É isso mesmo? Então, olha só, cara, tô chegando a uma conclusão aqui. Seu problema é simples. O problema é que você tá fazendo muito sexo. Por isso que tá assim. Falei, é mesmo? Muito sexo? Falei, é muito sexo. Falei, graças a Deus. Eu tava desconfiado que era por causa das perguntas que eu troco na hora. Não! 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 Saí pelado, caderno. Quando eu saí pelado do banheiro, a porta trancou. Eu no corredor, quem vinha? A mãe e a filha. A mãe e a filha vinha lá embaixo. Eu falei, caraca, meu irmão. Fiquei desesperado. A dispensa era na frente, assim. Só deu tempo de eu ir na dispensa e voltar e pegar os dois sabonetes. Mas quando eu voltei, ela estava muito perto, não dava tempo. A porta fechada. O que é que eu fiz? Disfacei. Fingi que era uma estauta, né? Fiquei lá. Um sabonete nessa mão e outro sabonete nessa mão. Fiquei lá parado. As duas vieram, pararam na minha frente e falaram assim, ué, não lembro dessa estauta aí. Ficaram olhando e falaram, deve ser teu pai, né? Que mandou colocar, que ele está viajando, deve ter mandado colocar essa estauta. E olá, cada vez em menos. Aí a mãe da menina foi e balançou minha mão aqui. Balançou minha mão, deixei cá o sabonete. Falei, ah, essa é máquina de sabonete. É máquina de sabonete. Aí eu deixei cá o sabonete e ela foi na outra mão. Balançou minha mão, deixei cá o outro sabonete. Ela fez, não, é máquina de sabonete. Certo, certo. A filha da... Mãe? Da mãe? A filha da mãe mesmo, né? A filha da mãe mesmo, olhou pro meu maçarico, Casalber. Olha. Já chegou o começo. E começou a bulinar. E eu ali, Casalber. Aquilo começou a me dar uma erucção no corpo. Eu comecei... Casalber. Ela foi bulinando, Casalber. Eu comecei a usufruir. Casalber, não aguentei. Aí ela falou assim, Ih, mãe! A máquina é um sabonete líquido também! A natureza foi benevolente comigo, né? Se é que tu me entende. Olha. Aí, Casalber, eu tô dirigindo o carro, mas já tô balançando as pernas pra dar uma massagem na criança. Se é que é pra... Se é que é pra... Se é que é pra... Se é que é pra facilitar a corrente sanguínea. Aí, Casalber, eu tô lá. Eu cheguei. Eu cheguei no hotel Zero Estrela, maluco. Hotel Zero Estrela. Cheguei lá. Aí a nega tava meio nervosa, coisa e tal. Aí eu fui tomar um banho. Maluco, daqui a pouco a nega foi e se escondeu dentro do banheiro, hein? Se escondeu dentro do banheiro. Falei, nega, o que você tá fazendo aí? Ela falou, eu não vou sair, não. Falei, não vai sair por quê? Ela falou, ó, eu tô nervosa. Falei, para de palhaçada. Eu fui lá e comecei a bater na porta do banheiro. Sai, nega! Ele batendo na porta do banheiro. Sai, sai daí! Ela, não vou sair, não, que eu tô com medo. Falei, medo que você vai ficar com... Você vê com o que que eu tô batendo na porta. Falei, cara! Aí, mas fui pro sofá e comecei a namorar a nega. Tava frio, coloquei o cobertor aqui, né? E aí, sabe como é que é? Namoro demais do cobertor. Eu fui ali, né? Fui tatiando, né? Fui tatiando, aquela coisa e tal. Eu queria chegar no instrumento musical da nega, né? Aí eu queria chegar. Aí fui! Fui, fui! Fui descendo quando eu cheguei na arpa. Ah, cara, o Bé. Quando eu cheguei na arpa da nega, aí eu falei, vou tocar uma música. Aí, falei, vou tocar uma música. Aí comecei os primeiros acordes. Entendeu? Fui lá certinho, né? Aí, beleza. Tô ali desenvolvendo o assunto. Daqui a pouco o pai dela brincando com amendoim. O que aconteceu? Sem querer ele brincando, enfiou dois amendoins no nariz. Perdeu o fôlego. Ele enfiou o amendoim, perdeu o fôlego. Ele tentou respirar e fez... O amendoim subiu, cada um, os dois. E ele sufocou, ele sufocou aquele desespero. Eu corri lá, falei, vou ajudar, né? Cada um, eu falei, bota a cabeça pra cima. Ele botou a cabeça pra cima, eu comecei a fazer massagem aqui pra poder descer o amendoim. Envenecendo? É, aí o amendoim vem descendo, vem descendo os dois. Cada um, finalmente eu consegui tirar os dois amendoim. Foi aquela felicidade, ele me agradeceu. Aí a minha sogra, mãe da nega Ju, falou assim, ó, ainda bem, hein? Ainda bem, porque o nosso gerro vai ser médico. Aí ele falou, e pelo cheiro do dedo dele vai ser médico de cronologia. Tô satando fora. A mulher fazendo, tirando aquela roupa, fazendo aqueles... Estri... 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 Aí ela veio rebolando assim pro birico-tico, maluco. Birico-tico meteu a mão numa nota de 50, é quanto? Ela veio rebolando, ele foi, lambeu a nota e colou na bunda da dançarina. Pá! Cadalberto. Nisso, Chico Virilha viu aquilo, foi, ela veio rebolando pro lado do Chico Virilha, ele meteu a mão, pegou 100 real, ele lambeu a nota e pá! Colou do outro lado da bunda da dançarina, Cadalberto. Aí ela veio rebolando pro meu lado, Cadalberto. Peguei meu cartão de crédito, passei, nas entrefolha dela e saquei os 150 carros. A irmã da negra do Chico Virilha era novinha, 16 aninhos, Cadalberto. E assim, eu que sou responsável por ela. Então eu tinha uma preocupação quando ela começou a estudar de noite, eu que levava ela e que trazia ela do colégio. Ia buscar pra quê? Pra não perder a etiqueta antes do tempo, entendeu? Tu quer ficar cheio de gavião em cima, maluco? Os gavião todo dia. E eu conversava com ela, olha, cuidado, olha com quem cê anda. Aí eu pegava ela, levava pro colégio de noite e trazia ela do colégio pra casa. Assim, um ano direto. E ela ainda era, né, ela viaja ainda, né? Não tá aqui, tá maluco? Aí teve um dia que eu fiquei com febre, não tava aguentando andar. Aí ela foi sozinha, Cadalberto. Foi sozinha. Aí passou um tempo, ela falou, Paulinho, eu preciso falar contigo. Eu falei, o que que foi? Não vai me dizer que cê perdeu a língua da gata. Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Eu não perco. Ela falou, não, Paulinho, sabe o que que é? Eu perdi. Eu perdi, foi naquele dia que você não pôde me levar. Eu falei, pelo amor de Deus. Mas me diz uma coisa, foi na ida ou foi na volta? Ela falou, não sei, o negócio ia e voltava, ia e voltava. Deixa eu ir embora. O Biricutico, meu amigo, o Biricutico tem problema, Cadalberto. Biricutico, casado já há algum tempo. Aí, do nada, amanheceu de manhã, com a dor no braço direito, Cadalberto. Aquela dor no braço, tudo dolorido, aquela dor infernal. Aí ele foi no médico, chegou lá, eu tô com a dor nesse braço aqui. Mas falou, ó, não vou nem perder tempo, não vou perguntar nada. Quero testar uma telecologia nova aí, um equipamento que eu comprei, esse computador aqui. Vai lá no banheiro, pegou esse potinho aqui, né? Pega esse potinho, vai lá no banheiro, faz xixi dentro que eu vou colocar o potinho no computador. O computador vai dar tua ficha todinha. O Biricutico falou, não acredito nisso, maluco. Falei, vai lá. Ele foi lá, fez xixi no potinho, aí o médico colocou lá no computador. Cinco segundos, ele apertou lá o negócio no computador, cinco segundos, saiu uma ficha. Biricutico da Silva, 30 anos, casado, artrite no braço direito. Olha. Biricutico falou, não tô acreditando, se é algum truque, é pegadinha do domingo legal, é qualquer parada dessa aí, pela coisa disso. O médico falou, não é pegadinha, vai lá, faz o teste de novo, faz xixi no potinho. Ele foi lá, Biricutico não confiou. Fez xixi no potinho, o médico colocou lá, apertou o botão, cinco segundos, saiu. Biricutico da Silva, 30 anos, casado, artrite no braço direito. Biricutico falou, rapaz, isso aí, tu tá me enganando, eu não vou pagar. Não, não precisa pagar, não. Tu não tá confiando em mina, na tecnologia nova? Leva o potinho pra casa. Faz o exame em casa e traz no outro dia, pra você ver que não tem truque. Biricutico foi pra casa, já maldoso, falou, vou sacanear esse médico. Biricutico, né, fez xixi no potinho, pediu pra filha dele fazer xixi no potinho, né, foi no banheiro, pegou aquela revista de mulher depenada, sabe o galer? Sim. Sabe? Se animou, se animou, sacudiu o maçarico. Foi, foi na oficina, ali na garagem, ele é mecânico também. Foi lá, pegou um pouco de óleo do motor do carro dele, misturou no potinho e levou no outro dia pro médico. O médico colocou lá no computador, apertou o botão, 5 segundos, cara, pessoal, ó, Biricutico da Silva, 30 anos, casado, a filha tá grávida, o carro... O carro tem que trocar a biela, que tá batendo. E quando for sacudir o maçarico, usa a mão esquerda, que o direito tá com artrite. Tá passando um marujo, o marujo falou, você vai fazer o quê? Não, eu vou pular, vou se matar. Não faz isso, filho, a vida é tão bonita. Fala o seguinte, vou te dar uma chance, eu tô indo pra Europa agora, num transatlântico. Eu vou te levar, você vai comigo, você vai comigo. Chega lá nas Europas, se você quiser se matar, pelo menos você já conheceu as Europas, entendeu? Ela pensou, Bé, ela foi. Entraram num bote clandestino, caso é o Bé, aí ele escondeu ela num lugar bem escondidinho assim, botou aquela esteira, pra poder não machucar o joelho, né? Colocou a esteira, tá lá, foi passando um dia, ele levava água, levava comida pra ela, e arrebentava o bico da panela de pressão dela, todo dia. Tava demorando muito. Tava demorando muito. Todo dia, ele levava água, levava comida e dava uma chicotada. Todo dia. Um mês depois, Casalberto, um mês depois, o capitão tava fazendo a revista lá, olhou, é uma craudireia, só de roupa íntima, de biquíni, deitada assim no chão. Falei, ó filho, o que você tá fazendo aí? Aí ele falou, capitão, eu tô aqui porque eu ia se matar, o Maruiz falou que tava indo pra Europa com o transatlântico, e ele me escondeu aqui, todo dia me traz comida, me traz água e entorta a porta da minha gaiola, todo dia. Agora, capitão, me responde uma coisa. Falta muito pra chegar nas Europas? Eu acho que falta, porque isso aqui é barco a Rio Niterói, filho. Cadê o pé? Cadê o salta fora? Casamento é o seguinte, casamento é parecido com um negócio de TV a cabo. Como? Depois que você assina, no outro dia aparece a opção melhor. Meu apelido era Corno Galo. Por que Corno Galo? Porque chifre até no pé, Cadê o pé. Não tem vergonha de falar não, Cadê. O casamento é a única prisão que você é liberado por mau comportamento. Tô com a barba grande. Tô com a barba grande. Eu tenho cabelo encravado. Cabelo encravado. Encrava. Beleza quando encrava aqui na barba. E nas costas. Nossa senhora. O que é isso? Você já teve algum encravado nas costas? Incomoda pra caramba? Não tem vergonha. Por quê? Porque é em frama. Tô tão carente que eu fui numa lanchonete. A garçonete falou, você pode fazer o pedido. Você quer casar comigo? Carência deixa a gente decidir. Mas eu tô com dificuldade pra dormir ultimamente. Eu também, eu também. Essa noite, eu fui deitar com a negra Juju. Mas não conseguia dormir, Cadê o pé? Eu rolava pra um lado, rolava pro outro. Eu só consegui dormir depois da quinta rolada. Me dá a mão. Olha só como é que eu fiquei. É gelado. Nossa. Nossa. É. Tá latejando. Casal B, antigamente, pra ver a bunda, tinha que afastar o biquíni, né? É. Hoje, pra ver o biquíni, tem que afastar a bunda. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!